Vai tal na bruta, de lene, de amarelo Opa, 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 eu sei o Adirino Opa, 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 deixa vibrar. Opa, 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 na ombro de cima de mim. Opa, 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 deixa me ouvir. Opa. A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! 5 de pecado é com oi, de cerca! Chilis, Pachá! Ia nafta, 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 Oh! É bem, eu tira! So what's going on? What's going on? Nenéis, cim-te, monte, costeale pe prânte, Casta Maria, do jade Maria. Nenéis, cim-te, monte, costeale pe prânte! Amém.